Eu não sei se os meninos vão em todas as meninas antes de... No Rafa eles botam antes. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu acho que você tá viajando. Pelo que eu vejo aqui, estão sempre os meninos todos juntos. Eles não combinam. Eles não combinam. Senta aqui, Rafa. A Isis na Angeles eu acho que ela não vai. Ela vai em que? Mano. E se ela não tiver Mano? Não sei. Fala que não sabe. Aí se a Angeles não for pela casa... Aí no grupo então... Aí eu vou ter que ir nela... Pra ajudar o carril. Ela vai arrumar um fuso erro. Porque eu fui nela. Mas e por que você não vai neutra? No Rafa? Não? É, eu vou estar neutra. Aí também eu não vou proteger... Ninguém. Ninguém. Não sei. Não sei. Eu tenho que pensar muito nisso. Mas eu não vou ficar neutra. Eu vou ter que ir nela. Porque igual você falou... É. Elas vão preferir o Rafa. Então eu tenho que... Eu tenho que defender quem vai me defender. Então... Eu tento ligar o meu fim... Eu vou continuar tentando. Não é. Hoje, amanhã... Todos os dias que eu tô... Chegando a votação. Então se tiverem... Os quatro... Se tiverem confósitos em mim... Eu vou tentar ligar o meu. E eu quero mentiramente em mim. Enquanto eu puder. Para depois... Que eu saia a discussão. Ela só fica falando de voto né? Ai... Tô começando a ficar f***. Eu ia botar na Nuon. Não tinha votos. Ficar horrorizados comigo. Não. A intenção era maior. Eu também ia fazer isso. Porque eu ia dizer que eu não gostei da... Da postura dela da mãe. Porque eu fiquei muito chateado. Que todo mundo aqui se preocupou. Mas eu vou ser sincera. Quando eu falei do bolo ali e tal. Brincando. Que eu achei que ela fosse falar do bolo. Eu também achei. Eu fiquei chateado com isso. Eu achei. Só porque eu achei. Porque tipo assim ó. Se fosse meu aniversário e alguém fizesse isso. Nossa. Eu ia achar. Nossa. Como o pessoal gosta de mim. Eu ia falar isso. E também ia aproveitar para falar também. Que eu achei muito sem postura. Ela que não está bem. Com quase ninguém na casa. Virar e falar que vai botar no pitinho. Porque não tem quem votar. E se não fosse ela. Eu ia botar no Rafa. Mas agora eu estou confuso. Por que está confuso? Com pena? Então. Com pena. Ai eu fiquei com dó dela ali também. Mas é porque eu estou na bad. Eu acho. Mas tadinha. Juro. Pô deus. Eu não tenho paciência não. Ah na boa Raisson. Eu tenho pena mas. Tinha que agradecer das gurias que lembraram do aniversário. Fizeram bolo tudo. Se empenharam no fogão a lenha. Forno a lenha. Forno a lenha. Nem um obrigado fala. Só a oportunidade para um dia antes da roça. Ela ficar chorando na frente das câmeras. É. Ouvir uma preocupação na parte de você. Se for não se sentir mal. Sim. Se for a lenha. Ou a gente achou brincadeira. A primeira coisa que a gente fez foi pensar no que ela vai fazer. É. Isso aqui é . Entendeu? E a pessoa não fala nada. Eu estou com o negócio da Manu. Tipo assim. Ela fala os dois para os outros. E não falar para mim. Entendeu? E eu ia argumentar isso. E olha a minha argumentação até. Vou botar nela. Porque tipo assim. Ela entrou com o meu grupo. Eu fiquei bem feliz que ela ganhou. Só que era a minha vez de ir. E eu passei a minha chance para ela ir. Ela achou para mim e falou assim. É bom que eu vá. Porque eu garanto mais uma semana aqui na casa. E venho com dinheiro. Como se eu não quisesse garantir. A própria Noelle reparou. Que ela não dava com ela. E depois da roça. Que a Noelle foi para a roça. Ela largou a Noelle de mão. Só que daí eu falei. Ah. Deixe-me afurou lá. Já fiquei com pena. Entendeu? Ah. Eu sou muito de peninha. Sabe? Tipo. Eu fiquei um. das duas. Porque a Gelis está chateada que vai de novo. Eu acho que ela vai de novo. Tenho certeza que ela vai de novo. Ela veio na banheira hoje. Para voltar no carril. Ela te pediu? Me pediu. Ela quer que não caiu. Aqui na cabeça dela. Ele é mais forte que ele. Isso. pronto. Ela vai. Logo. Só que eu não vou voltar nele. Só que eu não vou voltar nele. Ií The in Daí. Porta. Solda. Só que eu não vou voltar nele. ivo São p Moltam manner felto. E meu axe. Elaم ela volta. e o ar Granami mesmo. Ela volta.